Marta Marta Lembrando que eu fiz uma promessa em um vídeo há algum tempo Que se eu conseguir um dia gravar com o Erico Borgo Eu vou tatuar no meu braço Marta Não, mas verdade seja dita Essa daí é a melhor É a melhor morte da Marta Em qualquer filme de super-herói do Batman que já fizeram É a melhor Essa é a mais impactante Esse começo é foda, tá? Eu acho Guerra Civil melhor, tá, Laulette? Eles que preferem esse daí Ah, é melhor que Guerra Civil e não é pouco Pô, falaram que acham esse filme melhor que O Vingadores Era de Ultron Mas muito melhor Ah, eu concordo, hein, Laulette? Isso aí é até o Miguel Morda Era de Ultron é um pouco melhor Tá sendo Marvete, tá sendo Marvete Tá equilibrando a balança, vamos falar a verdade Vocês vão ver porque eu não gosto Vocês vão ver durante o filme Eu acho que o Zack Snyder mandou muito bem mostrando o ponto de vista do Batman na batalha Virou o Flash Vou falar aqui Eu acho super válido esse Batman ter raiva do Superman E considerar ele uma ameaça Só na batalha contra o Zod O Bruce Wayne salvou mais gente que o Superman Cara, se não tivesse o ponto de vista do Superman em Homem de Aça A gente também ia achar que esse cara é maluco, pô Agora ele vai olhar puto pro Superman Me arrepio todo nessa cena com a trilha sonora O Ben Affleck é muito bom, né, véi? Ah, é outro nível É outro nível Eu adoro essa parte Agora é a ladeira abaixo agora Olha esse Superman, a imponência, cara Pelo amor de Deus Tá tranquilo Primeiro morto Primeiro morto do Superman Vamos lá Mereceu, mereceu É, vamos ser real Já foi um assassinato A vida real é isso aí mesmo Mas isso aí não é vida real, porra Isso aí é um filme Nossa, essa cena é muito errada, véi É muito foda Esse negócio dele marcar os caras é muito ruim Vamos combinar Isso aí não é, tem nada a ver com o Batman Ele marcar os caras assim Porra, o Batman não é o justiceiro, um torturador assim Ele faz o que é necessário pra poder prender os caras Ganhar informação e deixa os caras Ele não vai marcar o maluco desse jeito Agora sério, uma parada que eu me amarro nesse Batman É justamente a ideia, tipo, dele ser terror, tá ligado? Porque na visão das pessoas normais, ele é isso, mano Ele é um demônio mesmo, véi Mas o The Batman explorou isso muito melhor Só aquele começo lá É mais bem feito quando ele vai mostrar o ponto de vista do pessoal que tem medo do Batman O Bruce, até narrando, fala Eu não posso estar em todo lugar Mas eles não sabem onde eu estou Aí todo mundo fica olhando pro escuro com medo dele aparecer Cara, esse começo é cinema Ai, lá vem Ai, maravilhoso Eu adoro esse Lex, cara Um dos vilões mais burros do cinema Por que isso? Ele manipulou o Batman, véi Burro E eles são mais burros ainda Tu vai ver por quê ao longo do filme Eu vou mostrar meus pontos Uma crítica é o filtro desse filme Que é tão escuro que, porra Pra tu descobrir que isso é sangue Porque isso é um paradoxo E... Obrigado por virem Nossa, atuação nível erótica Que cena genial Podem perceber uma curiosidade legal É que, tipo, o Ben Affleck Ele é muito mais alto do que o Henry Cavill Só que eles têm que fazer o Superman parecer maior Aí eles ficam filmando o Ben Affleck um pouco de cima E o Henry Cavill um pouco de baixo Mas quando aparecem os dois juntos quando o Lex chega Dá pra ver que o Ben Affleck é muito mais alto Olha lá, olha lá Muito mais alto que ele Esse Bruce Wayne é drip pra caralho, ó Que homem elegante Mas isso aí é bonito Isso aí é bonito É um quadro Nem um pouco calvo Isso aí que é calvície Olha lá Caralho, tá quase chegando no meio da cabeça Pô, calvo é eu e o Reno O Reno também, né? O Reno é embaçado O maluco puxou na porra de um navio O que será que é mais pesado? A nave que o Thor carregou no Amor e Trovão Ou esse navio aí? Esse navio aí, pô Caraca, eu nem lembro da nave Pra você ter uma ideia como é que eu apaguei a história Amor e Trovão na minha cabeça Pô, você é muito grande, véi That's what she said Mesma expressão Ah, agora ele fez uma expressãozinha de triste Bonita Mesma cara, porra Caralho, eu ia falar isso agora Na época, eu tava geral falando que essa mulher ia ser a Bárbara É isso que faz de você uma repórter tão boa Ainda se assusta com essas coisas Talvez ela seja Bárbara A personalidade, o jeito que ela fala, lembra um pouco É, exatamente, eu também acho Pô, eu queria tanto uns produtos nerds assim Pra alegrar o meu nerd interior Você disse que quer produtos nerds pra alegrar o seu nerd interior? Quem é você e como entrou na minha casa? Você gostaria de receber produtos como Uma camisa do Demon Slayer? Caraca, eu gostei Uma placa do mago mais nerfado do cinema? Tá bem nerfado mesmo Em multiverso da loucura então? Boneco do Ken do Street Fighter? Ah, que bonitinho Meias temáticas de Naruto? Sharingan Caraca, gostei desse Eu adoro o Naruto E a caixa que vem os presentes Também é um presente se você montar ela do lado contrário Ela vira desenhos como A manopla do infinito do Thanos Meu Deus Que coisa linda E essa camisa aqui do Thanos Eu também ganhei da Nerd ao Cubo Eu adorei também Eu adorei tudo isso Como é que eu faço pra conseguir? Simples É só você entrar no site da Nerd ao Cubo E assinar o plano Nerd ao Cubo Hum, deve ser carão, né? Porque hoje em dia só uma camisa nerd Já é 80 reais pra cima Nada disso O preço dessa caixa Com todos esses produtos que eu te mostrei Custa 99 reais e 99 centavos Porém Se você usar o meu cupom de desconto Spencer Você ganha não 10, nem 20 Mas 30 reais de desconto E paga apenas 69,99 Só isso? Tudo isso junto? É mais barato do que uma camisa nerd? E todo mês vai chegar uma caixa dessa pra você? Todo mês? Só por esse preço? Haha, eu vou assinar agora Isso aí E tu que tá vendo esse vídeo? Já sabe, né? Primeiro link aqui na descrição Vem ser feliz na Nerd ao Cubo E alegrar o seu nerd interior Agora ele vai começar a sonhar Com um pesadelo Ó, vamos lá Eu entendo que isso aí é o Zack Snyder Preparando pro que viria a acontecer Num futuro filme da liga Mas por que o Bruce tá sonhando com isso? Ué, porque ele tá tendo coisa, pô Ele tá tendo um déjà vu Déjà vu é quando você já vi Uma coisa parecida Isso aí tem a ver com a viagem no tempo, pô Total Inclusive o Flash aparece justamente por isso, véi Ele tá ligado ali no multiverso O bogueiro louco Mas não é multiverso É viagem no tempo Viagem no tempo já era multiverso É Só no filme grandioso dos Vingadores que não Mas sim não, mas gerou multiverso No Vingadores não No Vingadores eles inventaram que Se você mexesse na linha do tempo Não interferia, não sei o quê O conceito deles fala de multiverso A série do Loki só existe por causa do Ultimato Não Tanto que Sim, ué Não, tanto que É a loucura total Porque o Capitão América Quando ele volta pra entregar a joias Ele não deveria nem voltar pro universo que ele tava Ele deveria ter gerado uma nova realidade Não tem como Não faz sentido aquilo Depois nós que somos fanboy da DC O Gui Vocês são mesmo Eles explicam isso Na hora que tá lá o Bruce Banner Com a anciã Ela fala Ó, se você fizer uma coisa e mudar Vai criar uma ramificação Tá vendo? Aí o Bruce fala Mas se eu voltar pro mesmo ponto e devolver Ó Aí volta a linha normal Eles explicam isso Isso aí não é uma facilitação de roteiro muito tosca, não? Pra mim não é tosca Funciona Ah, eu acho Eu não entendo porque a explicação deles é bosta Não é porque Eles explicaram Eu não entendi É porque é bosta a explicação Eu achei a explicação boa Eu entendi tudo Eu entendi Mas aí é porque tu é Marvete Porra, no vídeo você falou que eu sou decenal Agora eu falei que eu sou Marvete Vocês não sabem de nada Mas ó Essa cena está jogada Fala a verdade Se essa cena não estivesse no filme Ia mudar o quê? Nada Não teria esse visual errado do Batman? É, exatamente A gente não ia ter o Batman matando Metralhando Eu gosto Eu gosto De ele matando Delícia Eu adoro esse visual Batman Mad Max Eu só mudaria a arma O Batman com uma puta metralhadora Sumiu Poxa, o Gui caiu Não, foi o Guigão Foi o... Ah, é Falei errado O Igor, o Igor Ah, a luz do Igor faltou Que merda Uma hora e onze minutos Nada aconteceu Aí eu já vou adiantar já Porque a briga dos dois É muito melhor do que a briga do Homem de Ferro contra o Capitão América Mas é muito melhor Porra, a briga do Capitão com o Tony é legal também Não, mas eu acho aquele sentido da briga ali muito feio Porra, essa aqui é pior ainda Eles estão brigando de besta Não, eles estão brigando porque eles foram manipulados O Homem de Ferro e o Capitão Foram manipulados pelo Zemo Sim Porque foi ele que fez o Tony ver Que o Bucky matou a mãe dele Mas o Tony já sabia que o Bucky estava sendo manipulado no passado Ele já sabia disso Mas ele não sabia que tinha sido o Bucky que matou a mãe dele Mas não importa Ele já sabia que ele não matou de propósito Que aquele Bucky que estava com ele ali Não foi o Bucky que matou Ele estava sendo usado Tá bom, você está me falando Que se um cara mandasse outro Matar tua mãe e teu pai Tu não ia ficar puto com o cara que foi mandado? Mas o cara Só porque ele foi mandado? Que é o cara mais inteligente da Marvel, velho Ele sabe que o Bucky não é um vilão, velho Mesmo assim, cara Matou a mãe e teu pai Pode ser o Superman O melhor cara do mundo Mas matou a minha mãe e meu pai Quero que ele morra O próprio desenvolvimento do Homem de Ferro vai pro lixo Porque qual que é a ideia desse filme? Eles começam a desenvolver como? Cara, Sokovia morreu milhares de pessoas Você tem que parar de matar a gente No final do filme é qualquer título de dele Eu vou matar o Bucky Eu preciso matar ele Porque ele matou meus pais Assim, são vários motivos Que levam esse final ser ridículo Aquele final não é ridículo O Batman vs. Superman é muito pior Discordo Tá bom Mas Guerra Civil é melhor O Zemo é muito melhor E é trabalhado A gente entende muito melhor Tu falou do tratado de Sokovia O Zemo perdeu toda a família Por causa dos heróis em Sokovia E isso motiva ele a querer acabar com os heróis Você entende a perda dele Ele falou Homens mais poderosos do que eu Tentaram derrotar os Vingadores Que foi o Loki e o Ultron Já eu consegui botar eles um contra o outro Porra Muito melhor do que o Lex Que quer matar os heróis Por quê? Porque sim, ele quer É isso Não é porque ele quer Tem um a pegar Tem um lore atrás disso Que a gente não conhece Mas vai conhecer Porque vai sair Liga da Justiça parte 2 Aí tu tá me falando que Porra Ele ia trabalhar uma coisa Do Batman vs. Superman Três filmes depois É que nem a mesma ideia De você pegar e ver lá Você vê o Thanos mandando Ele mandando o Rona Atrás da Da coisa aqui Mas e aí? Por que ele tá mandando? Você não sabe E se tivesse cancelado o Vingadores? Qual que seria a motivação Daquele vilão? Nenhuma? Pô, cara Mas aí tu tá comparando o Thanos Que nem vilão tinha sido Fez participação Ponta em cada filme Cena pós-créditos Com o Lex Luthor Que foi o vilão principal do filme Se, porra No filme que ele é o vilão principal Ele não é trabalhado Ele vai ser trabalhado quando? Eu discordo Eu discordo Ah, tu é desse não Você é Marvete Olha o seu microfone vermelho Cara Batman do futuro é preto e vermelho Porra Já era, né? Tá maluco? Fechou Vamos continuar vendo o filme Depois o Igor entra depois Demorou, solta Relaxa Que o Igor não vai perder muita coisa não Porque o filme é ruim mesmo Um homem assim não é parado por palavras Marta Isso faz ele parar Que verdade, né? Olha o plot aí Olha A imponência do homem Isso que não tem o Superman Luz Olha a imponência desse homem Cê é louco Nem mexeu, bichinho O Superman Simplesmente parou o Batman E deixou os bandidos escaparem Olha que é verdade E deixou os bandidos escaparem Só pra ele poder ameaçar o Batman Os caras cheios de metralhadora na mão Foram embora Essa aí é foda Se ele chega Prende todos os caras rapidão Pra mostrar pro Batman Tipo, olha Eu sou muito mais pica que você Puta, é verdade A cidade não precisa de você Se aposenta A cidade não precisa de você Eu sou mais foda Ia ser muito mais foda Do que ele deixar os caras escaparem Só pra botar moral no Batman Concordo Concordo Porque ele é melhor Eu nunca quis que este mundo tivesse você Muda essa expressão, Harry Olha só a imponência do homem, véi Ave Maria Ele tem postura, viu Do que adianta Tem imponência por causa do tamanho Se o cara não é bom ator Ele vai salvar todo mundo aí, véi Confia Vocês viram que a explosão veio Da cadeira do cadeirante O Lex Luthor planejou isso Botou a bomba na cadeira nova do cara Pra explodir tudo com o Superman lá dentro E culpar o Superman Pra fazer parecer que ele matou todo mundo Até aí tudo bem Vamos seguir O Superman tá tipo foda-se, né Mesma expressão dele de sempre Olhando tudo É, mané O Superman é inimigo do Metaforando A galera toda morreu na frente dele E ele tá tipo foda-se Com a mesma cara Não morreu ninguém Ele salvou todo mundo, Capitólio Ah, tá Salvou, sim Salvou Ele salvou todo mundo, Capitólio Tô falando pra você Olha os mortos, cara Porra, dá de sacanagem Que ele salvou todo mundo, Gui Olha quanto morto Porra Olha quanto morto Foi ataque cardíaco, pai A explosão assustou um monte de gente Ah, dá pra merda, Gui Porra Morto pra caralho Dá de sacanagem Porra Sendo o Batman um detetive Ele não deveria ver isso e pensar Peraí, não foi o Superman? Tinha uma bomba na cadeira do cara? Tem parada errada aí? Tem alguma coisa que eu tenho que investigar O Batman simplesmente pensa O Batman simplesmente pensa Eu ainda odeio o Superman e quero matar ele Ele nem pensa em investigar Porque tinha porra de uma bomba lá Mas ele viu Esse Batman é burro Ele viu a notícia? Porra, cara Tá aí a notícia Se ele não se informa Ele é mais burro ainda Ele tem que se informar Ele é detetive, porra Ele tem que saber das coisas Como é que descobrem Que tinha uma bomba implantada E o Superman era inocente E o Batman não vai nem Querer saber sobre isso? Eu acho que ele não viu a notícia Eu acho que ele não viu a notícia O Batman é o maior detetive do mundo E ele nem se preocupar em investigar isso Nessa aí eu defendo Mas de outra Não era isso que faria o Batman Não querer mais matar o Superman, porra O prédio dele caiu Morreu todo mundo Ele vai continuar com ódio Não, beleza ele continuar com ódio Mas isso aí tem que fazer ele investigar, irmão Tipo, tem parada errada aí Botaram uma bomba na porra do tribunal E matou inocente pra caralho Por que ele se importa quando o Superman mata o inocente Mas não se importa quando alguém bota uma bomba pra matar o inocente? Mas vai que eu... É, sinceramente... É, gaguejou? Gaguejou! E ainda tem maluco fumado Chamando esse Batman de gordo Vá pra porra Você é louco? Aonde? Essa parada também do Lex Luthor ter reunido a liga É meio bizarro, né? Não, aí eu vou falar Eu acho ruim O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Agora que é a cena ridícula do Superman Ninguém permanece bom nesse mundo Vá se f***, cara! Ele é o Superman! Se esse filha da p*** representa esperança Esse mundo tá f*** Fiquei alterado, desculpe Isso aí é fanservice Isso aí só quem é fã tá ligado do que aconteceu O Ciclope Ciclope, ó Ciborgue O Ciclope Ciclope Uniforme p***, meu irmão Você não entende Eu entendo Por que ele não fala logo que o Luthor sequestrou a mãe dele, c***? Eu prefiro a luta do Batman com o Superman na animação Liga da Justiça Guerra Pegaram a referência? Olha essa foto aí, ó Do Batman socando o Super, tá vendo? É a mesma pose, só que é o contrário Verdade Ele dando um soco no Superman É referência ao Frank Miller O cabelo dele não desfaz, né? Criou o gel dele Gel criptoneano, véi Isso é brabo Você vai deixá-lo matar a mata Uau, isso é maravilhoso, véi Meu Deus, arrepia Por que você disse esse nome? Eu vou pensar Ó, agora dá a minha opinião aqui Dois motivos do porquê não precisava ter essa luta A luta foi idiota Beleza, eu achei legal Essa parada do nome da mãe Fazer o Link e o Batman ver a humanidade no Superman Que ele não tava vendo antes Mas por que ele não falou isso antes? Caralho, ele poderia ter Chegado lá na luta O Batman é preparado pra porrada O Superman chega e fala Salve minha mãe Marta Aí não ia ter luta E outra Como você disse lá antes Aquela parada lá do Lex Tentar incriminar o Superman Não ia dar certo Porque o Batman já tava querendo matar o Superman, não é? Sim Então o Lex foi burro Porque se ele não sequestra a mãe do Superman Não ia ter motivo pra luta parar É verdade O Lex Luthor foi burro Ele deu um coringa pro Superman usar Pra poder parar a luta Que se ele não tivesse dado O Superman teria morrido do jeito que ele queria E o foda é que o Batman vira melhor amigo do Superman Assim Rápido pra c... O Luthor Ele quer a sua vida pela dela Por que tu não falou isso antes? Caralho, por que tu não falou isso antes, mano? Caralho Agora é a melhor cena de ação Dá uma ligada, galera Olha como essa cena lembra Batman Arkham Saindo na porrada nos games, ó Isso é muito Batman Arkham Agora, agora Olha essa luta Olha essa coreografia Como é legal ver um Batman bom de porrada Tá tudo bem Sou amigo do seu filho Eu sou amigo do seu filho Há 10 minutos Tava tentando matar o filho dela Tá saindo da jaula o monstro Porra O CGI dele é perfeito Cê é louco Tá maluco? Cara, você percebe que as coisas acontecem Tipo, os personagens nem se informam Mas eles sabem de tudo O Superman tava lá no espaço E ele já chegou perguntando Cadê a lança? Parece que ele ouviu a conversa do Alfred com o Bruce E a Lois parece que também ouviu Porque ela foi lá pegar a lança Sem ninguém falar com ela Eles se comunicam telepaticamente Que todo mundo tá informado de tudo Cinema, cinema Essa super audição do Superman É uma facilitação de roteiro do caramba Ele saindo na porrada Barulho pra caralho Ele ouviu a luz Do nada Por que que ele não deu a lança pra Mulher Maravilha E falou, ó, acerta o coração? Já tá segurando o bicho Ele podia segurar Tá bom, vai, vamos lá Ele mudou de expressão Mais uma contratação do Vasco da Gama Vamos todos cantar de coração Aí, tá vendo? Em três horas de filme ele teve duas expressões Tá vendo? Não é uma só E agora tem a terceira da morte Ele morto tem a mesma do vivo Essa cena virou meme A galera usou meme É verdade, é verdade Essa cena é p***a Ave Maria, credo Ah, mas é bonito Mas é bonito Acabou Isso pra mim É o supra-sumo Da qualidade já produzida Por um ser humano no cinema Se perdeu no personagem Se perdeu no personagem